Chegamos não à famosa reta final decisiva ou semana decisiva, mas estamos já quase aproando para a reta final. E nós tivemos no local, como a gente sempre diz aqui, algumas novidades no governo, no governador eleito Eduardo Leite, que escolheu um hábil costureiro de relações legislativo-executivo, que é o ex-presidente do IP, secretário, ex-prefeito de Caçapaba, ex-monte de coisa, o Otomar Vivian, que é o nome de primeira categoria. Foi realmente um gol de placa, acho eu. Nós também tivemos a semana dos encerramentos de atividades das diversas entidades empresariais, que a gente tem faltando apenas uma ou duas. Então eu queria saber do Guilherme, em primeiro lugar, o que essas entidades aí acham que está acontecendo e o que vai acontecer? Reina o otimismo no reino da távola redonda, que nem sempre é redonda? Reina o otimismo, isso é fato. E o que chamou a atenção foi exatamente isso. As principais federações empresariais aqui do Rio Grande do Sul, fazendo os balanços de fim de ano e projetando o ano seguinte, todas quase até eufóricas, mas realmente muito otimistas, esperando que agora o país vá deslanchar, vai ter um crescimento, esperando muito da nova gestão do presidente eleito, Jair Bolsonaro. Mas sempre colocando, porém, que vai depender desse primeiro semestre, se passar ou não a reforma da Previdência. Mas um ponto-chave, que a gente vem debatendo aí dos últimos anos, que é a questão da confiança, pelo menos no meio empresarial, está claro que foi retomada, então tem uma expectativa grande de retomada. Por outro lado, restrições aqui no Estado ao projeto do governador eleito Eduardo Leite, de manter por mais dois anos a prorrogação da alíquota do ICMS mais elevada. Sim. Eu acho até que tem uma frase do empresário David Randon, das indústrias Randon, depois da eleição os pedidos começam a sair da gaveta. Então eu queria saber de ti o seguinte, entre tapas e beijos, começaram a sair da gaveta o resto, os ministros faltantes e como é que está essa relação? Tem mais tapas ou tem mais beijos, Lívia? A relação está bem complicada, isso falando no nível nacional, né? Sim, sim, no nível nacional. É, está bem complicada porque ainda faltam entendimentos ali, está se criando conflitos em relação a nomes e etc. Aos diferentes núcleos de governo, existe um núcleo novo que é o núcleo militar, né? Mas isso a gente deixa para diante. Indo para o factual, a gente já tem 22, já tem a definição de que vai haver 22 ministérios no próximo governo, né? E faltavam dois, né? Que era esse da área de direitos humanos, que teve indicação hoje, e o de meio ambiente, que ainda está um embrólio ali entre Exército e Onyx e etc. Para cada um querendo... Essa é uma briga aqui para a mesa. Exatamente, querendo emplacar o seu nome e sabe-se lá mais que vertente que tem. Mas hoje foi indicado, nessa quinta-feira, foi indicado o nome da Damares Alves para o Ministério das Mulheres, Família e Direitos Humanos. O que ela é na ordem das coisas? Pois é, o interessante de tudo para colocar lenha na fogueira é que ela era assessora do Magno Malta, do ex-senador Magno Malta, que não foi reeleito, que pretendia estar no Ministério do Bolsonaro de alguma maneira e que ficou a ver navios e tal. Então tem saído aí entrevistas dele e coisas do tipo dizendo que, ah, não, eu fiz a minha parte, etc. Mas está na cara que ele está decepcionado. Mas teve essa indicação, então, dessa Damares, que é extremamente conservadora e tal. Eu até tinha uma vã esperança, uma sensação de que poderia ser ministra dessa pasta. E a Mara Gabrilli, que foi eleita senadora pelo PSDB de São Paulo, que foi ela quem conseguiu convencer, de alguma maneira, o Bolsonaro de que deveria haver um ministério para essa área. E aí, enfim, se convenceu, mas acabou indicando essa Damares, cujo conhecimento técnico a respeito dessas áreas, eu não sei, mas vem daquela cota evangélica ali do Bolsonaro. O episódio Magno Malta, para mim, me mostrou o seguinte. É um traço marcante do pensamento bolsariano. Nós temos o bolsariano e agora temos o bolsariano, que é o seguinte, ele não titubeia na hora que pinta alguma bronca num dos seus fiéis aliados, e disso o Magno Malta sempre foi, fez inclusive oração, depois da vitória. E havia aí alguns assuntos ligando ele a irregularidades e ele não hesitou, não bota o homem lá dentro enquanto a coisa não clarear. E ele até em tese falou que ele não economizaria BIC. Caneta BIC. Também falando um pouco do Onyx, né? Do Onyx. Quer dizer, há um entendimento aí na rua, Guilherme, assim, entre o pessoal que gosta de discutir esses assuntos políticos, lá no caso nacionais, que talvez o Onyx tenha avançado um pouco, o sinalo tenha sido, como eu direi, efusivo demais, como era o seu estilo. Em relação a quê, Fernando? É, no jeito de, não é tanto no que ele diz, mas como ele diz, né? Ele parece ser uma estrela de primeira grandeza, mas talvez se tenha se esquecido que estrela de primeira grandeza é o Jair Bolsonaro. É, tem. Sim. Todos os governos naturalmente se formam grupos, né? Qualquer governo pegar, mesmo sendo do mesmo partido, sei lá, pega o governo do Lula, tinha o grupo do Palos, tinha o grupo do Zé Dirceu, o governo do Fernando Henrique, todos os governos têm sempre uma... se formam grupos de disputa do poder. No caso do governo Jair Bolsonaro, que ainda não começou, mas está em preparação, dois super-ministros com poderes, grandes poderes, Sérgio Moro, no caso da Justiça, e o Paulo Guedes, na economia. E o Onyx também emergiu como coordenador de campanha e também como futuro chefe da Casa Civil, que seria o responsável por essa articulação política. Então, o que a gente percebe é que tem, possivelmente, aí uma disputa interna, a começar, por exemplo, por teses apresentadas que depois são refeitas, ou então, quem é o responsável pela articulação política? No primeiro momento, não, é o chefe da Casa Civil exclusivamente. Não, a Secretaria-Geral da Presidência, a Secretaria-Geral de Governo vai ajudar no varejo? Não, vai ser só... A sensação que dá é que o Onyx não só não tem um super-ministério como o do Moro e o do Paulo Guedes, como o que ele tem está, de alguma maneira, dispersado entre outras figuras. Isso dá uma sensação de que esse poder articulatório da Casa Civil acabou... Tem a Secretaria-Geral e tem a Secretaria de Governo, tem... Então, dá uma sensação de que o poder dele está um pouco diluído. Ainda que o cargo de chefe da Casa Civil seja o mais importante, em fato, nessa articulação política. A Lívia observou bem, captou bem isso aí. Quer dizer, num apartamento com muitos cômodos, talvez o Onyx esteja achando que ele fosse o zelador de todos eles, e não é, ou pelo menos não está sendo, como eu estou falando, que tem secretarias disso e daquilo, e talvez a palavra que eu usei antes possa ser melhor expressa pela palavra saliente. E ele ficou muito saliente, claro, empolgação pela vitória, aquela coisa de primeira hora. Agora, agora... Enquanto isso, aqui no Rio Grande do Sul não tem disputa, porque tem dois secretários só, né? Que é o secretário da Fazenda e o chefe da Casa Civil, que já sai com uma missão difícil, que é exatamente essa, aprovar na Assembleia, ainda em dezembro, o aumento do ICI. O que o povo quer saber é o seguinte, isso me inclui. Eu quero saber como final é o seguinte, o Eduardo Leite está com dificuldade de formar o seu gabinete por completo, portanto, anunciá-lo, ou isso vai depender ainda de algumas costuras e a entrada agora do Otomar Vivian seria a prova disso? Rápido, Lívia e rápido, por favor, Guilherme. Eu acho que ele quer ter certeza de poder chamar nomes consistentes, talvez, né? E aí eu acho que a entrada do Otomar vai realmente dar uma cimentada nisso, talvez. É uma sensação, sim. É, porque em tese tu escolhe primeiro o chefe da Casa Civil. Sim, o secretário da Fazenda. Poderia ter feito isso antes, talvez, mas... É, ou então não demorou a costura, Guilherme. Mas ele não te funcionou nisso. Os nomes-chave estão escolhidos, talvez estivesse esperando o ICM, mas talvez não dê para esperar, porque o ICM vai ficar bem para o final do ano a votação. É, vai ser o X do problema. Até semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho